O jogo, e confesso a ter ficado chateada, ao notar as características parecidas desse clipe, né, do clipe da Juliette, ressaltou que a vencedora do BBB21, que foi a Juliette, a ligou antes da repercussão começar. Ela pôs assim, ó, a Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju, Manu Gavassi falando da Juliette. Ela me ligou antes de tudo sair, o que foi uma decência, uma classe, uma elegância. De um caráter que poucas pessoas têm nesse meio. Apesar disso, ó, aí fecha aspas. Apesar disso, o artista não escondeu seu desapontamento. A Manu Gavassi disse assim, sobre a equipe, tenho algumas coisas a falar, revelou Manu. Não tem como não prestar atenção ao que os outros profissionais da sua área estão fazendo em um mercado tão pequeno. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo, cada um e respeitar a outra. Assim eu acho bonito. Ser original dá trabalho, mas é legal. Ou seja, ela realmente, a Manu Gavassi, ficou chateada do novo clipe da Juliette ter muita semelhança com o seu próprio projeto, que é o Gracinha. Ela fala que a Juliette ligou para ela. Que a Juliette teve essa decência ou essa forma de se explicar de uma maneira correta, mas que a equipe da Juliette realmente, de repente, teve essa semelhança e isso desagradou a Manu. Ou seja, tem uma tretinha. Tem uma situação desagradável, mas acho que a gente pode dizer com esse resumo que não é diretamente da Manu Gavassi com a Juliette. É da Manu Gavassi com a equipe da Juliette. Mas mexer com a Juliette é mexer com os cactos. Mas eu acho que a Manu foi bem bonitinha essa hora. Ela até ressalta. Ela falou, a Juliette é uma pessoa maravilhosa. Eu amo a Ju. Então ela teve decência, classe, elegância e caráter que poucas pessoas têm nesse meio. É isso. Eu acho que a Juliette é uma pessoa maravilhosa.